A CIDADE NO BRASIL E a porta! Eita, o bonito! Real de Nova Iguaçu! Eita! Bonito! Renatinho, a guerra bebeu, Tô com a batalha, Chegou meu poder, Onde é o céu, Sou sempre gritando de baixa, O governo da terra, a terra é ver, Pelo à tagate, chegou a paz. O meu coração, da felicidade, paixão, Qual era a violência direto para, Com todos nós, com sonhos e amigas, Empalha da cruz, balacha da terra, A cabra da força do chacar ao sujeiro. Ô, doze chega! Amém. 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 Amém.